Fala, galera! Bom dia, tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 17 de junho, uma sexta-feira, são 8h40 da manhã, ok? Hoje o ensaio vai ser um pouquinho mais tarde, é por isso que eu não tô acordada tão cedo. Mas já tomei um café, já tomei um banho aqui, tá dando a ver o cabelo como vocês estão vendo. E hoje vai ter ensaio, ok? Hoje vai ser ensaio, gente, de tarde, o último ensaio da banda. O primeiro show já é amanhã, de verdade, gente, eu tô sem palavras. E ontem foi um dia muito legal também, a gente também teve ensaio de tarde. E depois do ensaio, a gente foi pra um outro estúdio fazer algumas gravações, algumas entrevistas, como banda, todo mundo junto, pro documentário. E foi muito legal, foi sensacional, gente, de verdade, nossa, eu tô muito animada. Hoje é o último ensaio, vai ser inclusive em um outro estúdio, que eu não ensaio ainda, então vocês vão reparar aí, que é um estúdio um pouquinho diferente, ok? E eu tô muito animada. Valeu! Tchau! 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 Fala, galera, acabamos de chegar aqui no estúdio, o estúdio é gigante, ele é enorme. Olha isso! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.